Longe do teu amor As flores não nascem sem tua permissão As aves não voam sem a tua voz Sem você não sei viver Sem você não posso viver Lágrimas rolam em meu coração Meus sentimentos pelo que fizeste por mim Igual teu amor não há A vida entregou Palavras não há pra te agradecer Minha vida de novo Sem mim teu querer Sem ti não posso viver Eu te amo O teu amor me ensinou As frases mais lindas que eu possa aprender Eu sou mais que vencedor Por causa do teu amor Eu sou mais que vencedor Por causa do teu amor Lágrimas rolam em meu coração Meus sentimentos pelo que fizeste por mim Eu sou mais que vencedor Igual teu amor não há pra te agradecer Eu sou mais que vencedor 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 Legenda Adriana Zanotto